Marketing de afiliados é uma das minhas fontes de renda que eu tenho por meio da criação de conteúdo aqui no YouTube E muitas das vezes eu ganho muito mais com essa fonte de renda do que a própria monetização do YouTube E ela é completamente adaptável para quem tem canal, para quem tem rede social, para quem não tem nada, para quem quer criar o seu próprio negócio É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo Passar dicas sobre o marketing de afiliados, como que você pode começar, como você pode criar seu próprio negócio Ou adaptar na sua rede social, no seu site, em qualquer negócio online que você queira criar É muito simples de você começar com o marketing de afiliados E eu vou te mostrar algumas plataformas de infoprodutos e também de produtos físicos Porque muitos influencers possuem perfis onde eles testam produtos e colocam o link deles ali Produtos físicos que a pessoa vai lá, compra e ele ganha dinheiro a todo momento Então se você está precisando de uma fonte de renda extra ou até mesmo ter uma fonte de renda principal Esse vídeo aqui vai te ajudar muito com muitas dicas importantes para você poder faturar, que é o mais importante Até porque essa é a proposta do canal A gente fala sobre investimento, renda extra, várias formas de ganhar dinheiro Principalmente aqui na internet, porque com ferramentas muito simples você pode faturar E você vai pegar cada vez mais dinheiro que você ganhar e vai poder investir cada vez mais multiplicando o seu patrimônio Que esse é o foco aqui do canal Pense Rico Muito bem-vindos, dei isso aqui do canal Pense Rico para a gente poder falar formas de ganhar dinheiro Por meio de um marketing de afiliados Eu vou te mostrar de um jeito muito simples Então antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal E também ativar as notificações para poder ficar por dentro de vários vídeos aqui Sobre renda extra, sobre investimento e muito mais Em breve também eu vou anunciar o sorteio de uma hard wallet Que é uma carteira digital chamada 1K aqui para os inscritos Tá, mas o que é marketing de afiliados? Basicamente, você se torna afiliado de um produto, um infoproduto Qualquer empresa ou até mesmo marca Que tenha disponibilidade de você ir lá, criar o seu próprio link E por meio do seu conteúdo, você colocar o seu link lá para poder agregar valor Caso você esteja entregando algo correspondente àquele assunto Ou criar algo focado também naquele produto Muitos influencers, até mesmo no Instagram ou no YouTube Acabam testando produtos e colocam o link deles No caso aí do famoso Barone e até mesmo no Jornada Top Eles simplesmente mostram produtos e deixam o link lá A pessoa vai lá, compra esse produto e você recebe uma comissão E veja que a pessoa que está comprando não paga nada a mais por isso O marketing de afiliados, ele é muito importante e bom Até mesmo para quem está criando conteúdo e para quem está comprando Porque você vai ter ganhos diretos e indiretos Olha só, eu aqui no canal, por exemplo Eu sou afiliado da Binance e eu vou mostrar para vocês Eu não tenho um ganho direto Mas eu tenho um ganho indireto Porque nesse meu link agora da Binance Para quem está querendo criar conta Ganha dólares lá Que agora, por exemplo, está ganhando 5 dólares Para quem abre conta, eu vou mostrar para você E também vários sorteios de produtos para os meus inscritos que usam o meu link Então eu tenho sim vantagens Porque eu estou agregando valor aqui no canal Para quem me assiste E a pessoa que está usando o meu link também vai ter benefícios Também tenho, por exemplo, a OneK Que está diretamente ligada ao canal Porque eu falo de hardware para você poder guardar as suas moedas Com o meu link da OneK Você que, no caso, quer comprar Vai ganhar 5% de desconto E o preço do produto sai o mesmo preço para você Existem diversas formas que eu quero falar Para você entender Que você pode agregar agora no seu conteúdo Criar algum conteúdo focado em algum produto Ou até mesmo começar o seu negócio Eu já fiz vários vídeos aqui Onde você pode começar o seu negócio online Utilizando inteligência artificial Por mais que você não crie conteúdo E não queira aparecer Você pode criar um perfil em Instagram Alguma outra rede social O seu próprio canal do YouTube Criar logomarca, caso você queira Com inteligência artificial E pronto Montou o seu negócio E você pode direcionar algum conteúdo Focado em um produto da Amazon Um produto, no caso, infoproduto da Hotmart Da Eduiz, da Monetize E por aí vai Então, você está entendendo qual é o contexto É você criar um conteúdo Onde você possa mostrar o produto que você está falando Correlacionado Ou até mesmo um produto físico Onde a pessoa vai lá, vai clicar e vai comprar E é bom para todo mundo Repito Quem está comprando não está pagando mais caro Ele está te ajudando E se você estiver pegando algum produto Que te paga uma comissão Você também vai poder lucrar Que é o meu caso Eu ganho alguns links que eu faço indicação Porque a pessoa vai lá, compra Ou cria sua conta Outros, eu não ganho nada Mas sempre quem está ganhando É o meu inscrito Então, é bem legal Esse tipo de forma de você ganhar dinheiro Com marketing de afiliados Eu vou dar um exemplo para você Você, por exemplo, pode ler livros Gosta de livro Cria um canal Um conteúdo Cria no Instagram E você lê o livro Vai lá na Amazon Cria ali o seu link de afiliado Coloca o link do livro Olha, eu li esse livro Esse livro é muito importante As pessoas vão comprar esse livro E você vai ganhar monetização Agora, entenda que Essa forma de renda É bem interessante Porque ela vai se tornando Uma bola de neve Por quê? Porque os ganhos se tornam exponenciais Ao longo do tempo Você não tem que iniciar Essa ideia de criar marketing de afiliado Acreditando que você vai ganhar Muito dinheiro de hoje para amanhã Principalmente aqui no YouTube Porque os vídeos vão ficando aqui Lá para o futuro E uma hora o seu vídeo pode explodir Mesmo que você não tenha inscrito Que você ache que seu canal é pequeno Você criando conteúdo Colocando ali, por exemplo, os seus links Você vai ver que pode virar Seu vídeo pode explodir daqui a cinco meses Daqui a um ano E essa renda vai aumentando com o tempo Quanto mais produto você mostrar E mais vídeos você produzir Com o tempo As pessoas vão clicando E vai começando a acumular ganhos Deu para entender como é legal É bem interessante E eu vou te mostrar agora na tela Algumas formas muito práticas Quer ver um exemplo? Eu tenho os meus cursos aqui Na Hotmart e na Qify Para você ter uma ideia Eu ofereço 50% de comissão Para os meus afiliados Para você se tornar um afiliado A Hotmart é muito simples Basta você ir lá no produto Clicar Se tornar afiliado E aí você pode criar, por exemplo Contextos para oferecer esse produto Eu falo sobre investimentos Você cria uma página motivacional Falando sobre melhoria de dinheiro no Instagram Você vai começar a se tornar afiliado De vários produtos No caso do meu Para ganhar 50% E vai deixar o seu link lá A pessoa vai clicar Vai cair o dinheiro diretamente na sua conta E você pode começar a criar muito conteúdo E começar a fazer vendas todos os dias Ganhando 50% desse valor No caso do curso aqui Da formação Pense Rico Que eu já produzi Eu vou te mostrar na tela Agora olha só que interessante Veja que você pode se tornar afiliado De produtos físicos De empresas Infoprodutos Agregar tudo isso em uma plataforma Digamos que você quer montar um site Por exemplo De cursos Cursos online E você vai criar várias categorias No seu site ali Por exemplo Educação Financeira Saúde Bem-estar Alimentação E você começa a entrar nas plataformas E identificar bons produtos Para se tornar afiliado Com comissões de 30% 35% Faz ali um tráfego pago no seu site As pessoas começam a procurar seu site Como uma referência de compra de curso online Você vai estar vendendo Vários cursos E a melhor parte Você não produz conteúdo Você não fica responsável Pela entrega do produto Porque no meu caso As pessoas que compram o meu curso Tem um grupo VIP Onde eu presto assessoria Onde eu monitoro Onde eu acrescento conteúdo E os meus afiliados Eles apenas vendem Então é uma forma de você também Ganhar dinheiro Olha só esse detalhe aqui O Jornada Top Por exemplo Ele mostra produtos bem legais Vindos da China E ele simplesmente vai lá Cria o link dele Coloca o link dele E as pessoas compram Quem entrega é o fornecedor Ele não bota a mão no produto Ele não faz absolutamente nada A mesma coisa É o Barone Que é muito conhecido E tem canal no YouTube E também no Instagram Hoje tem diversas redes sociais TikTok Kawaii O próprio YouTube Que vai te dar uma renda Pela própria monetização do YouTube E vai te ajudar a fazer vendas Bom Olha só Tudo que eu falei agora É um nicho gigante E você vai se adaptar Porque você pode produzir conteúdo Sem você aparecer Existem vídeos Por exemplo De alguns fornecedores Que eles mesmos produzem Você vai lá Só faz a sua postagem Você pode pagar Um tráfego pago Ou não E deixa lá rodando Com o seu link Diretamente para o produto E você vai começar A fazer vendas Eu vou te mostrar na tela Para você poder entender Exemplos bem simples Eu sou afiliado da Binance E quem abre conta Na Binance Com o meu link Eu não estou ganhando diretamente Mas o meu inscrito Ele já vai ganhar 5 dólares lá Se ele fizer um trade Além do mais Ele vai estar concorrendo a prêmios E ainda ganhar 100 dólares De desconto Nas taxas Então É interessante eu ter No caso A afiliação da Binance Porque se tiver algum prêmio Também Eu vou ganhar E você ajuda o canal Se inscrevendo E usando também Esse link aqui Outra afiliação Que eu tenho É da OneK Inclusive Olha só como que eu falo Sobre ganhos indiretos Eu vou sortear Uma OneK Uma hard wallet Dessa que está chegando Nos Estados Unidos Porque eles estão me enviando Eu comprei uma Me tornei afiliado E eles estão enviando E eu vou dar agora Sorteando aqui no canal Para você que é inscrito Então já se inscreve Aproveita também Para ativar as notificações Eu estou sorteando Itens aqui no canal Porque eu me tornei afiliado Então o ganho Não é diretamente para mim Mas para os meus inscritos Agora Se você quiser Comprar também Com o link Você vai ganhar 5% de desconto Porque eu me afiliei Várias pessoas Se afiliam Por exemplo Na Shopee Você pega vídeos aqui Produzidos por alguém Faz uma rede social Pega o seu link E coloca lá As pessoas vão comprar Diretamente do fornecedor E você vai ganhar Comissão aqui na Shopee A mesma coisa acontece Com a própria Amazon Você pode se afiliar Na Amazon Você vai pegar um produto Um livro Um brinquedo Coloca ali no seu vídeo Na sua criação de conteúdo Ou começa a criar Uma rede social Voltada para isso E aí você vai pegar O seu link E toda vez que você Falar desse produto Você vai lá E coloca o seu link As pessoas vão clicar Para poder comprar Se elas acharem Um item interessante É por isso que vale a pena Você filtrar bastante O que você vai falar Produtos que também Façam sentido para você E sentido Para quem te acompanha No meu caso aqui A maior parte Das minhas afiliações São voltadas Para o meu conteúdo Mas eu tenho Outros produtos Que eu também ganho A título de exemplo Aqui na Hotmart Por exemplo Você pode se afiliar Ao meu curso Você vai ganhar Se você vender R$ 493 Ah, mas como que eu vou vender Isso se não é do meu nicho Você pode criar Uma página para o seu nicho Você pode criar um site Que é muito simples Você pode criar Uma rede social Ou você pode Simplesmente criar Um conteúdo Mesmo que você fale Sobre educação financeira Até mesmo Falando sobre evolução Pessoal Qualquer coisa que seja Você cria um review Do curso Olha, eu estou estudando Comecei a ganhar Isso aqui é muito interessante Mostra para as pessoas E ó Vou deixar o link aqui Caso você tenha interesse A pessoa vai lá Clicar e vai comprar Você vai receber Diretamente na sua conta Aqui você ganha Comissão da Hotmart Assim como eu também Dou comissão aqui Para a QWiFi Só que várias pessoas Também dão comissão Na QWiFi Na Hotmart E mesmo que você Não queira falar De outras coisas Que não façam sentido Para você Você pode procurar Na Hotmart Na QWiFi Na Eduz Na Monetize Entre outras plataformas Algum curso Correlacionado Ao que você faz Ao que você fala Ao que você quer criar Então você pode Por exemplo Pegar algo Relativo a dieta A construção Seja lá o que for Basta você ir na Hotmart Procurar aqui Em mercado de afiliação Que você vai achar Algum curso Algo que faça sentido Para você Aqui na formação Pense Rico Você pode se afiliar Eu vou deixar o link Para você inclusive Se afiliar Para você comprar Ou para você se afiliar E você vai ver Que você pode criar Conteúdos motivacionais Utilizando a inteligência artificial Com essas ferramentas Que eu mostro Nesses vídeos aqui Eu vou deixar Alguns vídeos Para você no final Desse aqui Para você ver Como que você pode Criar o seu negócio online Utilizando inteligência artificial Para poder dublar Seu vídeo Para criar vídeo Sem aparecer Para você facilitar A sua vida E aí você pode criar Conteúdos a partir daí Colocando aqui Os seus links também Para poder ganhar A título de exemplo Está aqui o Jornada Top Que mostra vários produtos E todos os produtos Ele deixa o link dele E as pessoas vão lá E acabam comprando E ele realiza a venda Toda hora Um outro exemplo Que eu posso te mostrar É que eu mesmo Proporciono aqui Afiliados na minha loja online Onde as pessoas também Vendem roupas Por exemplo Da reserva E também acabam Ganhando comissão Porque eu pago comissão A título de exemplo Essas aqui são formas De ganhos diretos E indiretos Que eu tenho Diretamente Por exemplo Se você olhar aqui Na descrição do vídeo Sempre tem algum produto Correlacionado Ao que eu estou falando Ou alguma empresa Que eu estou sempre comentando Aqui no canal Eu vou lá Me afilio E algumas me pagam comissão Outras não Mas eu sempre estou ganhando Diretamente e indiretamente Exemplo Eu estou aqui agora Falando da OneK A OneK eu vou sortear Você agora Vai ter benefício Então para mim É um ganho direto Agora Outras marcas e empresas Que eu já falei aqui Alguns links Que eu deixo ali Eu ganho comissão Assim como moedas E até projetos novos Eu ganho comissão Até porque Produzir conteúdo aqui É muito complicado Difícil É um baita trabalho Você que produz conteúdo Sabe disso Muitas pessoas não sabem Mas dá trabalho Porém Porém Também é rentável E abre portas Então é uma forma De você estar ajudando o canal É uma forma de eu ganhar Até porque a monetização Do canal Não paga muito E essa forma de ganhar Com marketing de afiliados Acaba que vai se tornando Uma bola de neve Como eu falei Vídeos de um ano atrás Quando começam a estourar Ou de repente Alguns que estouram Em uma semana Um mês Depende muito Acabam trazendo Inscritos Trazendo vendas Vendas de vários produtos Até porque Eu começo a fazer um mix Desses produtos Que eu já falei aqui Dos meus negócios Que eu já montei aqui no canal Minhas lojas Meus cursos Vai virando uma bola de neve Então entenda Que mesmo que você seja pequeno agora Você pode começar do zero Vai estruturando os seus links Vai procurando produtos Que façam sentido Procura se afiliar A aqueles que pagam Alguma comissão boa Mas o que eu quero te mostrar É que com ferramentas Muito simples Você pode começar o seu negócio Ou pode simplesmente Começar agora O seu mercado de afiliação Colocando no seu site Colocando no seu blog Colocando no seu Instagram pessoal Colocando na sua rede social Mesmo que ela não seja comercial Imagina que agora Você é bem popular Você pode utilizar um produto Da Shen Da Shopee Do AliExpress Da própria Amazon E aí você na sua própria rede social Você mostra Olha eu gostei muito disso aqui Eu vou deixar o link aqui Para os meus amigos Com o tempo Com o tempo Os seus próprios amigos Podem se interessar no produto E comprar E você vai ver Que é uma forma muito interessante De começar a criar uma renda Uma renda que aumenta com o tempo E aí você vai desenvolver o negócio Com certeza você vai se profissionalizar mais Porque cada vez mais Você vai ganhar Comenta aqui Se existem outras empresas Que você já se afiliou Outras que você conheça Para a gente poder começar A conversar aqui nos comentários Porque diversas empresas De diversos nichos Abrem as portas Para você se tornar um afiliado E elas começam a te premiar também Além de pagar comissões Você vai ganhar premiações Que no caso a Binance Por exemplo Ela está sempre pagando premiações Para os afiliados Por isso que eu me tornei afiliado Da Binance agora Veja que você pode criar O seu próprio negócio Você pode não criar negócio algum Você pode aparecer Não precisa aparecer Mas você precisa começar agora Se você quer começar Já começa criando aí Os seus links E procure produtos Que façam sentido para você Ou até mesmo algo Que você comece a se identificar E vá lá direcionando Para aquele produto O importante é você começar Independente de ter uma rede social Bombando ou não Começa a estruturar Como que você pode se afiliar Procurando essas empresas Que eu falei aqui É muito simples Basta entrar na empresa Na plataforma O menu de afiliados E a partir daí Você vai ver como que as coisas Se desenrolam Se tiver dúvida Também coloca aqui no comentário Porque eu vou ter o prazer De responder E falar mais sobre A própria afiliação Que eu estou oferecendo Para você de 50% aqui Da formação Pense Rio Para você ter uma ideia Todos os meus produtos Eu também ofereço a afiliação Porque é bom para todo mundo Tanto na loja Do Shopping Beat Bulls Quanto nas formações Que eu tenho Na carteira rica Entre outros Então se tiver dúvida Também já aproveita Que eu vou deixar tudo Na descrição Coloca no comentário Que a gente vai falar Mais a respeito disso aí Deixe o like aqui no vídeo Se inscreve no canal Porque você ajuda E também aprende muito mais Porque a gente fala De investimento E também forma De fazer renda extra Porque essa renda extra Você vai poder investir mais Com certeza você vai multiplicar Muito mais o seu dinheiro E lá na frente Você vai ver O quão importante foi Você se inscrever no canal E começar a partir de agora A fazer grana Te espero no próximo vídeo Um abraço E aí